A paz do Senhor para você, sua família, seu lar, a paz do Senhor para todos quantos estão recebendo estas imagens. Eu tenho certeza que você, que é gente legal, vai receber de Deus uma oportunidade de ser abençoado. Nós estaremos agora assistindo depoimentos de pessoas que foram libertas, curadas e transformadas pelo poder de Deus aqui na Igreja do Altíssimo, na Avenida Santana, número 124, próximo ao Terminal do Dergo. Vamos comprovar. Bom, meus irmãos, estamos aqui na Igreja do Altíssimo, no setor rodoviário, na Avenida Santana, número 124. Após um culto maravilhoso, um culto de muitas bênçãos, nós estamos aqui ao lado do irmão Ronan, que vai dar o seu depoimento de como ele foi abençoado por Deus. Irmão, Ronan, fica à vontade. Bispo, sexta-feira eu estava aqui na campanha e Deus usando o bispo, através da revelação do Espírito Santo de Deus, sobre um livramento do infarto. E aconteceu comigo, eu estava dirigindo o ônibus, eu trabalho no coletivo, né, e veio essa dor muito terrível, assim, na parte do meu peito, que eu cheguei a debruçar no volante do ônibus. Clamei a Deus por misericórdia, porque eu estava com o carro cheio de passageiro, né, e na sexta-feira eu vim no início da campanha e Deus, pela misericórdia do Senhor, Ele tem revelado através do bispo e eu fui curado em nome de Jesus. Que coisa maravilhosa, vocês estão vendo aí o nosso irmão Ronan, Ele é motorista e Ele veio à igreja e Deus revelou a Ele que estaria dando o livramento para Ele de um infarto. E Ele realmente havia passado mal, ao ponto de debruçar em cima do volante do ônibus, cheio de passageiros. E o Espírito Santo revelou e Ele foi curado pelo poder de Deus. Nunca mais sentiu mais nada. Graças a Deus, só vitória, só bênção. Amém. Está aí o convite estendido para você também que está nos acompanhando através do programa Gente Legal. Aqui nós estamos da Igreja do Altíssimo falando ao vivo com você para sermos mais uma vez participantes das grandes e incomensuráveis vitórias da parte do Senhor. Você também está convidado para estar conosco. Não importa o seu credo religioso, não importa se você é católico, espírita, não importa se você tem algum dogma, o importante é que você venha buscar o poder de Deus. Muito obrigado, irmão Ronan, pelo seu testemunho. Que Deus abençoe você.